Você deve estar acompanhando aí a situação da guerra, se é que ainda dá pra chamar assim, né cara, na faixa de Gaza. Talvez esteja acompanhando com alguma descrença, né? Não sei você, é o caso da Mia Khalifa. Sabe a Mia Khalifa? Atriz pra filme adulto, aquela que apareceu muito na CPI da Covid, falavam dela o dia inteiro. Então, ela postou aí, dá só uma olhada aí, uma foto do Biden com as velas correspondentes às suas voltas na Terra. E ela escreve, this geriatric fuck can't cease fire anything. Esse bostão geriátrico não vai conseguir cessar fogo porra nenhuma, descrente e irritada. Mas a gente tem essa informação, né? Tem um cessar fogo temporário aprovado, enfim, dá pra se animar, não dá? Vamos pra essas informações aqui no nosso plantão. Cadê ela? Cadê a Ad? E aí, Ad? Tinha visto essa aí da Mia Khalifa? Eu vi esse da Mia Khalifa e posso te dizer que essa foto, né, morreram-se todos os profissionais de semiótica do mundo, né? Não sobrou ninguém pra avisar que tá um pouco, né, complicado. Mas, enfim, saiu um cessar fogo, uma pausa humanitária, um mini break, assim, pra liberar 50 reféns no total, 50 reféns do Hamas. E, no total, 150 palestinos liberados das prisões de Israel, né? E aí a gente pode entrar nessa discussão também, se são reféns, se são prisioneiros aqui, em que circunstâncias essas pessoas estão presas, porque estamos falando de crianças presas, né? Então, aí um pouquinho. Bom, depois de 46 dias de conflito, finalmente a gente tem esse cessar fogo aprovado aí, tanto pela liderança do Hamas quanto pro Israel. Começa amanhã, né, no dia 23 de novembro, Israel e Hamas devem começar a trocar aí seus reféns. Israel também vai permitir a entrada de 300 caminhões com ajuda humanitária. Durante esses quatro dias, são quatro dias, né, que vão ser pausados, vão ter pausas de seis horas, mais ou menos nesses quatro dias, e nessas seis horas também não vai ter nem voos de drone, nem vigilância aérea, mas as tropas, né, israelenses seguem no norte de Gaza. Mas é importante, você já botou no ar, que é a fonte principal, mas é importante essa fala aqui do Netanyahu. Quero esclarecer, estamos em guerra, continuaremos em guerra, até atingirmos todos os nossos objetivos. Destruiremos o Hamas, traremos todos os nossos sequestrados e desaparecidos de volta, e garantiremos que em Gaza não haverá nenhum partido que represente uma ameaça a Israel. Né, ou seja, aqui fica interpretações, mas a minha interpretação mesmo, sobre essa frase final, é que teremos aí não uma anexação oficial, porque acredito que durante um tempo, assim, não vai ser aceita uma anexação, mas pelo menos uma ocupação de fato e muito maior do que já tinha no território palestino, agora realmente ocupando a faixa de Gaza. Aqui no Brasil já repercutiu essa fala de todo mundo, o Lula se pronunciou agora há pouco falando sobre isso, e hoje tem reunião do G7, inclusive. Vou tentar mostrar aqui para vocês a fala do Lula. Vamos lá com a fala do Lula. Do G7, não, do G20, perdão. Quero saudar nessa cúpula virtual do G20 reunida hoje, o acordo anunciado por Israel, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma trégua temporária de quatro dias, e a libertação de prisioneiros palestinos. Espero que esse acordo possa retomar um caminho para o fim do conflito, e retomada de conversas de paz entre Israel e Palestina. Por meio do diálogo, temos que recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade. Mais ou menos aí o posicionamento do Brasil durante esse conflito inteiro, que foi muito mais em volta da paz do que tentar escolher um lado, excepcionalmente, como muitos países fizeram. Está aqui. Muito bem. Então as informações da Adi. Temos mais alguma coisa ali para mostrar, Adi? Era isso que temos para mostrar. A gente tem aí só a última informação. De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, foram mais de 14 mil pessoas mortas, palestinos mortos, entre elas mais de 5 mil crianças. Álvaro. Caramba. Caramba. Bom, com essas informações, eu sempre fico pensando na nossa necessidade de aplicar aquele princípio, que a televisão usa muito, de tensionar e distensionar a audiência. Sabe do que eu estou falando, né? A minha colega jornalista sabe, mas o público talvez não. Você já reparou que no Jornal Nacional a notícia é terrível, daí vem o futebol, vai para o intervalo, daí vem uma notícia terrível, vem ali uma reportagem sobre os bastidores da novela, para te animar, a intervalo comercial. Ninguém nunca termina, rapaz, com uma coisa pesada dessas. E é por isso que a gente deveria aqui também tentar esparecer, porque estar informado é bom, mas estar saudável mentalmente é importante. Clube do Fim Clube do Fim é o momento em que a gente tem uma conversa descontraída sobre assuntos não relacionados, Ad, para tentar esparecer aí a partir desse gosto amargo que eventualmente possa ter ficado na boca, né? No corte anterior você me trouxe informações aqui sobre o show da Taylor Swift e a liberação ou dessa portaria publicada hoje, né? A publicação, para que a gente possa ter água gratuita nos shows. E aí você mencionou um festival que rolou aí no Rio Grande do Sul, sobre o qual eu nada sabia, com um line-up enorme, tipo Emicida e Caetano e... Uau, me conta mais. O festival Turá, eu estava... Olha, não vou te mentir não, eu estava louca para ir, né? Eu só não fui porque eu não tinha dinheiro para fazer... Para ir até Porto Alegre, porque eu não moro em Porto Alegre, né? Mas o festival Turá aconteceu em várias cidades do Brasil e estava um line-up maravilhoso, assim. Eu que sou fã de Emocor, eu acho que até estou... Não, não estou com a camiseta hoje da Fresno, estou com a camiseta de filme de terror. Mas eu sou muito fã da Fresno, gosto muito da Pit, e aí fizeram esse encontro aí também entre Fresno e Pit, que foi maravilhoso. Pit também chegou a cantar com o Emicida, o Fresno cantou com o Emicida, então, assim, ó, um baita line-up muito bom e quase não foi divulgado, o que é uma pena, porque foi um festival muito interessante, assim. E os caras se propuseram a distribuir água de graça, conseguiram, não acabou com o festival. O festival foi ótimo. Ficou provado que dá para distribuir água gratuita sem destruir a viabilidade dos eventos culturais no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. É isso? É bem por aí, é bem por aí. Outros festivais também entregam água de graça, assim, acho que o Lollapalooza estava entregando água de graça somente para as pessoas do VIP, mas tinha água de graça, né, então se tem para umas pessoas do VIP, tem para o resto. Acho que dá para fazer, Álvaro, não tem como, assim, como é que a gente vai ficar seguindo a vida normal sem mudar algumas legislações, sendo que as pessoas estão morrendo de calor, cara, não é morrer de calor, infelizmente, gente, também é responsabilidade do poder público, quem tem que resolver isso e minimizar essas situações é o poder público. Perfeito. E aí, a gente encerra com essa informação, né, no Lollapalooza, o VIP, hein, o VIP, Very Important Person, não é isso? Pessoa muito importante, tem direito até a, atenção, luxo, hein, água. E aí, a gente tem direito até a, atenção, luxo, hein, água, 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 Obrigado.